Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei o cálculo de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 9.409? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para determinar a raiz quadrada de 9.409, basta determinar um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 9.409. Professor, mas eu não sei que número positivo é esse que, multiplicado por ele mesmo, dê 9.409, cara. O que eu faço? Você pode fazer tentativas. Por exemplo, você já sabe que 10 vezes 10, quanto que dá? Essa é fácil, professor. 10 vezes 10 é igual a 100. Muito bem! Então, o número que nós estamos procurando vai ser bem maior do que 10. 10 vezes 10 é apenas 100. Eu quero um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê 9.409. Então, esse número deve ser bem maior do que 10. Então, esse número deve ser bem maior do que 10. Vamos testar um número maior. Vamos testar o número 70. Quanto que dá 70 vezes 70? Professor, eu não sei. Você sabe quanto que dá 7 vezes 7? 7 vezes 7 é 49, professor. Então, basta escrever 49 e colocar mais esses dois zerinhos do lado. Portanto, 70 vezes 70 dá 4.900. Já é um valor bem maior do que 100, mas ainda está longe de 9.409. Vamos fazer outros testes. Quanto que dá 80 vezes 80? Espera aí, professor. Se eu entendi bem, basta fazer 8 vezes 8, que é 64, isso, e colocar dois zerinhos do lado. Então, 80 vezes 80 dá 6.400. E estamos cada vez mais próximos de 9.409. Multiplicando 90 vezes 90, a gente encontra como resultado 8.100, pois 9 vezes 9 é 81 e basta colocar os dois zerinhos do lado. 8.100 já está mais perto ali de 9.409. Mas se a gente multiplicar 100 vezes 100, quanto que dá? 1 vezes 1 é 1 e, nesse caso, a gente vai escrever 4 zerinhos após 1. Então, 100 vezes 100 é igual a 10.000, que passa de 9.409. Professor, o que isso significa? Isso significa que o número que nós estamos procurando é maior do que 90, já que 90 vezes 90 é apenas 8.100, e ele é menor do que 100, pois 100 vezes 100 dá 10.000, que passa de 9.409. Agora, como 9.409 está bem mais próximo de 10.000 do que de 8.100, a gente pode imaginar que o número que nós estamos procurando vai estar mais próximo de 100 do que de 90. Isso dá para a gente a ideia de testar os seguintes números 97, 98, 99, pois o número procurado aqui vai estar mais próximo de 100 vai estar mais próximo de 100 do que de 90. Beleza, mas qual desses você vai testar primeiro, professor? Eu vou testar primeiro o 97. Por que, professor? Observe o seguinte, 9.409 termina em 9, por causa disso eu vou testar primeiro 97. Pois, como 97 termina em 7, e 7 vezes 7 é 49, que termina em 9, então 97 vezes 97 vai dar como resultado um número terminado em 9. Se esse número for o 9.409, então a raiz quadrada de 9.409 será justamente 97. 97, mas só tem um jeito da gente conferir, multiplicando. Vamos lá, vamos multiplicar 97 vezes 97. 7 vezes 7 é 49, eu deixo 9 do 49 bem aqui, e o 4 do 49 vem para cá. 7 vezes 9 é 63, 63 mais 4 dá 67, e eu coloquei bem aqui. Agora, vamos multiplicar com 9, 9 vezes 7 é 63, eu deixo 3 do 63 no pé da coluna do 9, e o 6 vem para cá. 9 vezes 9 é 81, 81 mais 6 dá 87, que eu vou escrever bem aqui. Pronto, essa parte acabou. Deixa eu colocar isso aqui tudo um pouco mais para baixo. Aqui está bom. Agora, basta realizar uma adição. Aqui temos apenas o 9, nessa coluna 7 mais 3 é 10, eu deixo o 0 do 10 aqui, o 1 vem para cá. 1 mais 6 é 7, 7 mais 7 é 14, eu deixo o 4 do 14 aqui, e o 1 vem para cá. 1 mais 8 é 9. Nossa, professor! 97 vezes 97 dá mesmo 9.409. Ótimo! Então, o número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá 9.409, é o 97. Por causa disso, nós podemos dizer que a raiz quadrada de 9.409 é 97. Legal, professor! Eu acho que entendi, mas para que serve eu saber calcular a raiz quadrada de um número? Muito bem, por exemplo, se um terreno quadrado tem uma área de 9.409 metros quadrados, já que a raiz quadrada de 9.409 é 97, a gente pode dizer que cada lado deste quadrado mede 97 metros. Por que, professor? Porque um quadrado é um caso particular de retângulo. Para calcular a área de um retângulo, você multiplica base vezes altura. Só que no quadrado, a base e a altura têm a mesma medida. Então, você acaba tendo que encontrar um número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá aquele lá. Isso é equivalente a calcular a raiz quadrada de um número. Lembre-se que eu comecei falando, qualquer número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dava 9.409. Quando a gente encontrou esse número, a gente calculou a raiz quadrada de 9.409. Legal, professor! Que interessante! É por isso que o nome é raiz quadrada, né? A raiz quadrada te permite calcular a medida de cada um dos lados de um quadrado, uma vez que a gente conheça a área daquele quadrado, né? Exatamente! Então, se você gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, calcule aí a raiz quadrada de 8.649. Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho